Pintor, eletricista, servente de pedreiro, eles são ex-trabalhadores da ENCOL e esperam há 20 anos pelo acerto trabalhista. Na época em que a construtora faliu, Leopoldino recebeu apenas 100 reais para poder dar entrada no seguro-desemprego. Foi difícil, porque você não está esperando, né? Pega de repente e ainda não pega a rescisão, porque a gente trabalha fechado nessa esperança da rescisão, né? Ele e um grupo de ex-trabalhadores da ENCOL decidiram não participar da conciliação proposta pela massa falida ao longo desta semana. Até sexta-feira, o trabalhador que se interessar pode receber a dívida, corrigida pela chamada TR, taxa referencial, e não pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o que significa menos dinheiro no bolso. No mínimo, mais ou menos, o que o advogado me falou, mais ou menos, uma perca de uns 5 mil reais aí. E muito grande, nossa senhora, né? Os advogados que representam os trabalhadores falam dos prejuízos. Por exemplo, se você pegar uma indenização trabalhista de 10 mil reais em 1999, se você corrigir pela TR até hoje, ela dá apenas 14 mil reais. Se você aplicar a correção do INPC, ela vai para 34 mil reais. O advogado também critica a decisão da massa falida, pouco tempo depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, definindo a correção da dívida trabalhista pelo INPC. É um acordo que fere o direito deles de aguardarem a receber a integralidade dos seus verbos no futuro. Quando faliu há 20 anos, a ENCOL deixou pelo Brasil 710 obras inacabadas, 23 mil trabalhadores desempregados e 42 mil clientes sem dinheiro e sem os imóveis que haviam comprado. Só em Goiânia eram 14 empreendimentos e alguns deles só ficaram prontos depois que os compradores se uniram e desembolsaram mais dinheiro para não perder o que já haviam investido. O síndico da massa falida explica que a decisão de adotar a taxa que não corrija a inflação foi tomada no fim do ano passado. E uma das condições para o pagamento é o trabalhador abrir mão da diferença caso o processo que tramita na Justiça determine em definitivo que a correção deve ser feita pelo INPC. O que a massa quer é pagar o maior número de trabalhadores. Por isso defende a aplicação da lei, segundo o nosso entendimento, que prevê a incidência da TR para a correção de créditos trabalhistas em hipóteses de falência. Ainda dá tempo? Quem não se cadastrou tem um prazo para se cadastrar, para poder receber esse dinheiro? Sim, quem ainda não se cadastrou pode procurar a massa falida através do seu site. Basta colocar na internet massa falida da ENCOL, que vai ser direcionado para o site. Lá é possível fazer o cadastramento e até o final do mês, também no calendário fixado pelo juiz condutor do processo, doutor Jerônimo Vilas Boas, a massa poderá sentar com esse interessado, com esse credor, desde que de natureza trabalhista, para resolver a situação. Esta advogada representa 50 clientes que preferiram a conciliação. E segundo ela, a maior vantagem é receber logo o dinheiro. Receber de imediato o valor, né? Muitos deles precisam, muitos são carentes, são ex-pedreiros, carpinteiros, alguns já faleceram e deixaram viúvas aí que não têm condições. Então, assim, cabe a eles a decisão.